Fala, galera linda do meu coração! A verdade é que eu tô com dor de colo. Mas tudo por este canal, não é mesmo? Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brazolim. Deixem isso aqui, então já pode seguir lá. Pode deixar seu like, pode deixar seu comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. Tô sempre postando making of, tô sempre postando várias coisas, pra gente ficar interagindo entre Insta, YouTube, Insta, YouTube e várias coisas. Enfim, galera, e aqui hoje eu vou passar um dia tão gostosinho, tão gostosinho, eu tô muito feliz. Porque eu vou passar o dia inteiro comendo bala de gelatina, mais conhecida por todo mundo, como Fini. Tem outras marcas, mas a Fini é a mais conhecida e eu acho que é a que mais tem diversidade. Porque eu pretendo, tipo, café da manhã comer ovo frito, que é os ovinhos que tem. Eu gostaria de conseguir fazer refeições, nem que elas sejam somente figurativas, mas acho que seriam mais legais. Então, eu tô indo agora pro mercado, tem uma loja de doces aqui perto também, e eu vou procurar a maior diversidade de balas que eu consegui pra poder passar o dia inteiro. E Jesus, quanto açúcar que vai ter nesse dia. Nessa hora, a Nutri faz o quê? Pira, pira. Inclusive, eu teria nutricionista hoje. Não sei se vai dar tempo de eu ir, e se vale a pena também eu ir, mas tudo bem, estamos aí. Então, bora pro mercado todo mundo junto, pra gente procurar. Vamos na casa de doces, vamos em vários lugares, e aí eu vou tomar meu café da manhã, porque eu estou com fome. É um milagre? Não é um milagre. É uma novidade? Não é uma novidade pra ninguém eu estar com fome, mas estou sim. Então, deixa eu pedir o seu likezinho, se você gosta dessa menininha aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos, pessoas que gostam dessas balinhas, que também vão se divertir. Se inscreve nesse canal e comentem quais os próximos vídeos que eu devo fazer, que eu tô sempre ligadinha nas ideias de vocês, fechou? Então, bora nóis. Galera, cheguei no mercado agora, e olha pra minha felicidade. Tcharam! Muitas coisas, inclusive ovos fritos. Tô muito feliz, porque eu já vou tomar um café da manhã, parecido com a vida. Então, tá tudo certo. Galera, agora eu vim numa loja só de doces. Piro nesses lugares, piro, 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 piro. Olha isso, eu sou doce, 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 doce. E o melhor de tudo é que eu encontrei hambúrguer. Eu tô procurando, tipo, comidas, comidas reais. Acho que hambúrguer é uma das únicas comidas reais. E eu achei umas outras diferentes que eu nunca tinha visto. Então, teremos uma refeição bem balanceada hoje. Até parece, né? Mas tudo bem, teremos sim. Já estou aqui com meu banquete. Olha isso, é um sonho. É um sonho. E agora eu vou tomar meu cafezinho da manhã, bem plena. E seguinte, normalmente, de café da manhã, eu como ovos mexidos com banana e pasta de amendoim. Normalmente. Então, o que que eu fui atrás? De ovos e de banana. Pasta de amendoim, infelizmente, acho que não tem fine de pasta de amendoim. Poderia ter, poderia ter. Fica a dica, porque seria maravilhoso. Eu ia amar demais. Eu amo pasta de amendoim, sou apaixonada por pasta de amendoim. Mas, enfim, temos o quê? Ovos e banana. Os ovos são fritos, nesse caso. O que não muda muito, né? Porque eles não são fritos. Começamos nosso cafezinho da manhã com ovos fritos. Eu nunca comi esse, mas ele é engraçado. E ele é bem feitinho, olha. Hum, é muito bom. Queria saber que sabor que é. Aqui. Balas de gelatina, sabor artificial de tutti-frutti. Colorido e aromatizado artificialmente. Eu jurei que tivesse uma laranja junto. Acho que pelo fato de ser laranja, eu achei que tivesse. Mas o cheirinho é muito tutti-frutti mesmo. Sério, olha que bonitinho. É muito fofo. Muito fovio. Nossa, hoje eu vou ter o quê? Uma disfunção de ATM. De tanto mastigar com essas balinhas. E agora, esse é um dos meus preferidos. Eu gosto desde mais novinha. Eu ia falar desde pequena, mas aí o Matheus já ia me zoar. Tenho certeza. Porque sempre que eu falo desde pequena, ele é tipo, tá? Mas tu é pequeno. É verdade. Então agora, pra juntar com os meus ovos, banana. Hum, banana. Nossa, esse eu amo demais. Demais. Já aproveita, galera, e comenta aí embaixo qual o sabor que vocês mais gostam. No vídeo que eu fiz lá na mansão com o Paim e o Mamute, que era a não escolha fina errada, eu provei um, que eu vou contar pra vocês mais tarde qual que é. Mas virou meu preferido da vida. Até o da banana ele superou. Nossa, eu amei demais e hoje eu encontrei. Acho que vai ser meu lanchinho da tarde. E aí eu conto pra vocês. Mas comentem aí embaixo qual o sabor preferido de vocês. Galerinha, tô aqui no salão. E hoje eu tô gravando um vídeo do cabelo rosa, que já tá no canal. Então é o último vídeo. E chegou a hora de almoçar. Eu tô de cabelo preso porque o Mike não me deixa ver o cabelo. Porque tá muito diferente, segundo ele. Então, pro almoço, temos o quê? Hambúrgueres maravilhosos. Comeremos hamburguinhos de almocinho. Eu só não entendi um negócio. Eu acho que esse hambúrguer tem que montar. Eu nunca comi. Ai, que legal. Monta assim. Olha que bonitinho. Tô muito fofo, mano. Eu amei. Amei. Um super hambúrguinho. Quer um hambúrguinho? Eu quero. Olha que legal. Você monta. Eu nunca tinha comido, né? Monta. Vai. Eu nunca tinha comido esse. Você tem que montar ele. Eu achei maravilhoso. É, ele veio a parte do pão. A parte da salada e a parte do outro pão. Eu acho que é assim, né? Será que eu tô muito doida? Acho que é isso. Comentem aí se é isso, porque eu acho que é isso. Eu não tenho maturidade pra essas coisas. Mas enfim, pro almoço tá maravilhoso comer hambúrguer. O detalhe que são três da tarde já, né? Não comi antes. Minha salada com pão. Mas, gente, hoje eu vou ficar só na saladinha, né? Bebê, acabei de chegar em casa. Ó, eu tô indo com as coisas dentro da mochila. Eu tinha levado o lanchinho da tarde, mas eu acabei almoçando muito tarde. Então... Opa, querida. Não desmança. Então, meu lanchinho da tarde vai ser em casa mesmo. Que vai ser sorvetinho. Esse é o meu preferido, que eu falei pra vocês hoje de manhã. Eu sou apaixonada por essa balinha. Porque ela tem tipo um negocinho refrescante, que é de sorvete, né, no caso. E a casquinha dela é durinha. Ela é, ó... Ela é um crocantinho. E o resto é mole. Hum, muito maravilhoso. Hum, hum, hum. Inclusive, vocês tinham visto no meu cabelo? Que eu gravei... Tô gravando os dois. Eu não lembro se eu mostrei, mas... Se vocês não viram o vídeo completo que eu soltei sexta-feira, tem toda a transformação. E, sério, eu tô apaixonada. Tá muito bonito. Muito, muito, muito bonito. Ainda bem que hoje de noite eu tenho evento. E aí eu vou poder usar essa maquiagem. Enfim, eu levei essa aqui também. Pra ser uma... Uma coisinha mais leve, porque ela é pequenininha. Mas eu acabei levando todas. E eu peguei uma. Que ela é o quê? Ursinhos. E ela é zero açúcar. Ou seja, esse lanche da tarde tá sendo maravilhoso, porque é o meu preferido. Tem os sabores aqui, ó. Sabor sorvete de morango, casquinha de sorvete. Vamos ver, um por um. Sorvete de morango com casquinha de sorvete. Hum, essa casquinha é muito boa. Muito. De verdade, eu amo. Muito gostosa. Aí tem a verde, que é de limão. Hum, gostei também. Hum, a casquinha é muito boa, né? E a azul é sabor sorvete céu azul mais casquinha de sorvete. Eu amo céu azul. Hum, é mais docinho. É muito boa. Amo. Ó, e vou dizer que eu achei que eu ia passar fome, mas super alimenta. E que eu acho que é tanto açúcar que alimenta. Esses ursinhos sem açúcar já são um pouquinho mais acedinhos. Mas vamos focar nesse aqui, né? Tentar dar uma baixada na insulina. Porque, hum, é bem gostoso. Eu super indico pra quem não quer tanto açúcar. Com certeza é o caso de vocês. E bom, meus amores. Chegou a hora da janta. E eu vou dizer pra vocês que eu fiquei comendo aquele sorvetinho umas três, quatro horas atrás. Três horas atrás. E eu tô sem fome. Vocês acreditam? Vocês comem muita fome porque eu não sabia que enchia tanto. Olha o que eu comprei pra minha janta. Um, dois, três. Achando que eu ia estar, tipo, morrendo de fome. E eu tô muito tranquila. Tipo assim, zero fome. Real. Mas enfim, vamos comer. Eu amei. Eu vou provar todas, né? Essa Amoras, eu nunca comi, eu acho. Gostei. Gostei bastante. Peguei a preta, agora vou pegar a vermelha. Adorei. E essa, eu tô muito ansiosa pra comer. Que ela chama Sensações Surpresas. E ela é de emoji. Olha que sensacional. Eu achei demais. Ah, que maravilhoso. Ai, vocês não conseguem ver. Foca, migu. Migo, olha. É aquela rindo de chorar. Ai, eu amei. Eu amei. Aproveitar um pouco pra mostrar as outras. A merdinha é esse negocinho aqui, que eu não vou falar o nome. Senão o YouTube vai me processar. Ai, a carinha de brava. Gente, eu amei. Eu amei. Nossa, tem muitos. E aí, galera. Tudo beleza? Beleza. Tudo beleza? Tudo belezinha. Hummm. Nossa, eu amei. Espera. Vamos ver se tem mais. Hummm. E o seu coração tem buraquinho. Hummm. É a janta mais legal da minha vida. Hummm. Ah, vou derrubar tudo aqui. Mentira. Hummm. Olha. Ai, eu amei. O macaquinho. Que faz assim? Ai, sério. Chega até dó de comer, mas eu vou comer. Hummm. Eu amei. Demais. Hummm. Esse é aquele que manda beijo. Beijo de coração, sabe? Ó o beijo de coração. Ai, meu. É muito fofo. Sério. Eu amei. De verdade. Achei muito criativo. Esse aqui não dá pra identificar. E comprei também as dentaduras. Que eu adoro. Que janta, hein, Caroline? Eu achei... Acho que um pacote já tava super suficiente. É que também não precisava ter comido todo do sorvetinho, né? Mas é que eu gosto tanto. E a dentadura. Olha a galerinha linda do meu coração. Meu Deus. Hummm. Pula muito. Enfim, galera. Vou continuar comendo aqui. Gostei dessa lamorinha também. De verdade. Ó, são crocantinhas. Mas enfim, galerinha. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esses dias doces. Eu amo demais. Passei o dia inteiro comendo, de fato, bala de gelatina. A galera no salão tava desacreditada. Porque eles estavam comendo. Eu tava lá montando os hamburguinhos. E o Mike também gosta de balinha, assim. Aí ele falou, ai, depois que você terminar esse vídeo, o que sobrar você manda pra mim. Eu falei, amor, pior que eu tô comendo tudo, de fato. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva nesse canal. E quem ficou até o final, comenta a hashtag bala. Que eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo que comentar. Fechou? Eu amo vocês. Muito, muito, muito. Beijo!